Música Voltou Rolieri Na entrada da área insistiu o lance Olha o Cesar Sampaio Gol A vantagem trocando de mãos No último lance do jogo Veja como ele se posiciona Recebe a bola Bate cruzado E o Sampaio faz 2 a 1 Pra cima do Cordino O Fernando Campos No último lance do jogo Pra mudar a história da decisão do Campeonato Maranhense Na Série C embalando pra liderança O líder do grupo aqui vai sendo o Fortaleza Que isso Chavel e tudo meu filho Música Joga para o escanteio Se não é o Cesar Sampaio Bem lentamente o Eduardo Campos Pra bater o escanteio Providencial O Cordino Cruzamento do Felipe Marques Tem Isaac pedindo A sobra do Cesar Sampaio pro gol Espalmou O goleiro voltou Chega a zaga cortando O árbitro tá parando E tá marcando Vamos dar uma olhada no lance de novo Vai Vamos dar uma olhada no lance de novo aí Vamos ser nem visando o lado técnico Mas a manutenção física Pra esse sistema defensivo Seguia encaixado Jogar o tempo inteiro com 10 É duro Viu Fortaleza tá sofrendo aí Depois da saída do Everton Expulso do final do primeiro tempo Vai mexer né Catric Deixa eu só ver o Cesar Sampaio Primeiro Direto pra fora Tipo Saprissa E deve viajar nos próximos dias Para o Caribe E lá vem Flamel Não passa pelo Cesar Sampaio Tá valendo tudo Edgar pegou o rebote Foi pro chute Bola bateu no Maracaz Bateu nele Léo Rosa tenta do outro Pro lado Flamel vem do carrinho Aí o Cesar Sampaio Chega primeiro Flamel tenta o corte embaixo E faz a falta hein De novo Ele vai pra tentar pegar a bola Do Cesar Sampaio Chega muito atrasado Primeiro jogador do Remo Amarelado em campo E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí